Dois rapazes foram praticar um assalto no Jardim Portal de Versalhes, na Zona Oeste de Londrina. Só que, para azar deles, tinha alguns policiais militares nas proximidades, que tentaram prendê-los. Um dos envolvidos reagiu e atirou contra os oficiais da PM, que revidaram, claro, né? Um dos marginais acabou morrendo. O confronto terminou na rua João Borges, no Jardim Pinheiros. Na troca de tiros entre bandidos e dois oficiais da Polícia Militar, um dos criminosos foi atingido fatalmente. O confronto aconteceu quando policiais militares de folga saíam da casa de um amigo. Eles se depararam com uma senhora que testemunhou um assalto e avisou a eles. Os policiais deram, então, voz de abordagem aos suspeitos, que começaram a atirar. Eles revidaram. No confronto, um dos suspeitos acabou morrendo e o outro fugiu. Numa casa tinha alguns policiais fazendo uma confraternização em momentos de folga. Um deles saiu até a rua para tomar um ar ali e, nisso, uma vizinha viu uma vizinha fazendo sinal para um veículo sentra, estacionado a alguns metros desse policial. Ele observou o sentra e viu que tinha um indivíduo mexendo no carro. Nisso, ele realizou a voz de abordagem. O indivíduo empreendeu fuga a pé. Ele foi atrás do indivíduo. Nisso, já tinha um indivíduo dentro do veículo sentra, que arrancou com o carro e efetou até alguns disparos em direção a esse policial de folga. Diante da situação dos disparos, os outros que estavam na residência saíram e pegaram um veículo para vir no encalço do elemento que fugiu a pé. Algumas quadras depois, esse elemento foi encontrado ao tentar realizar a abordagem do mesmo. Ele era municiado de um revólver calibre .38, efetuou disparo contra os policiais de folga, que, revidando a injusta agressão, acabaram a atingir o mesmo e ele veio a álbito no local. Um vizinho, que testemunhou a ação dos marginais, contou como tudo ocorreu, desde o roubo até o momento do confronto. O cara, um deles, não sei se esse que está no chão ou o outro, rendendo ela e empurrando ela para dentro da casa novamente. Nisso, os vizinhos já começaram, o que foi, o que foi, o que está acontecendo, isso e aquilo. Já saiu um policial que estava ali também, apaisando ali, já viu a gritaria, já viu tudo isso. Isso aí foi onde que o cara pegou o carro, não sei se é o carro da mulher ou de alguém, saiu acelerando e dando uns tiros, não sei se na direção do policial ou para cima, não sei, só se deu barulho. E eu vi o policial daí já indo atrás dele, aí pegaram o carro, foram tudo atrás dele, tudo normal. Nenhum dos policiais ficou ferido no tiroteio. O homem morto estava sem documentos, mas ele foi identificado por vítimas como autor de outros roubos. Chegou um interrogador que disse que foi vítima de um assalto em um estabelecimento comercial e identificou com 100% de certeza esse elemento, que na ocasião ele teria levado em torno de mil reais do local. O criminoso estava com esta arma, um revólver calibre .38 com quatro munições. O perito da criminalística também encontrou drogas junto ao corpo. A coisa que foi encontrada ali é 40 reais e uma porção de característica de maconha ali no tênis da mesma. A polícia também tenta identificar o outro criminoso, que conseguiu fugir com o carro roubado. Estamos no encalço agora de localizar esse veículo centra que foi tomado de assalto. Acredito que pelo despreparo e até o desespero do comparsa dele, ele vai dar um jeito de abandonar esse veículo. Outro bandido está correndo até agora, né? Agora esse moleque aí te deu muito mal, né? Se tivesse esse entregue ali, rapaz, para os policiais militares, estava vivo hoje. De menor de idade, de repente estava até na rua, mas achou que poderia, né? Antes, um bandido morto do que um policial ferido. Vocês vão me desculpar, mas aqui não tem hipocrisia. Aqui comigo não tem hipocrisia. Jamais vou querer ver um policial baleado do que um criminoso morto. Entendeu? O cara escolheu essa vida, a problema é dele, a zera é dele. Ele pegou a arma e atirou contra os policiais militares e tomou a invertida. Policial militar muito bem preparado, muito bem preparado. Menos um, né? Menos um bandido nas ruas de Londrina. Porque, olha, a cidade está infestada dessa raça, hein? Meu pai do céu!